Música Fala meus amigos do Youtube, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedioca Formática Pessoal, ontem aqui na minha cidade choveu bastante né E a minha cliente, inclusive essa proprietária dessa última obra que eu entreguei aqui na minha cidade Onde eu fiz diversos trabalhos, um deles foi a instalação da moldura né E só que quando eu iniciei a obra aqui da primeira vez no começo do ano Eu avisei pra ela que tinha algumas telhas quebradas Que possivelmente foi alguém que subiu né E acabou quebrando as telhas, inclusive essas telhas da comigueira aqui Pra vocês notarem aqui, ela rachou Aqui nós temos a comieira, a comieira pra quem não sabe É essa capa aqui tá E ela é feita a instalação com massa Então acabaram quebrando e largando Inclusive nesse ponto aqui e nesse outro ponto aqui também Tá E eu comentei com ela né Só que como ainda não estava chovendo, o tempo estava bastante estiado né Aí eu falei pra ela que depois eu Posteriormente eu viria aqui pra poder consertar E eu conversei com ela com quem Sei lá, tinha informação de quem tinha subido aqui Ela falou que parece que foi o pessoal pra instalação de internet Ou foi cara, eu não me lembro né Eu sei que acabaram quebrando as telhas e largando aí por aí mesmo Tá E quando foi ontem Eu entrei que eu trabalho se não me engano no dia 31 né, no último dia do ano Penúltimo dia do ano, 2019 E aí quando foi ontem ela Mandou uma mensagem pra mim Que disse que a sala dela largou todinha Inclusive o parceiro agora de manhã é da dó Inclusive tem uma sanca na sala A garagem, então assim Molhou muito Escorreu as paredes Foi um verdadeiro aí Pandemônio como se diz E se vocês notarem aqui Eu até fiz uma abertura aqui pra eu poder Ter acesso pra dentro do telhado Se vocês notarem aqui Tem um lama, tá vendo Ó lá Ó lá Viu Então esse é exatamente o ponto Onde a intensidade da água foi maior Se vocês notarem pra lá Tá molhado Tá certo Aqui também se vocês notarem Nós temos aí Alguns pontos Que possivelmente Também molhou Nós temos aqui goteira Inclusive onde eu tô pisando aqui E toda essa região pra cá Onde a água acabou escorrendo Tá E é exatamente esse canto aqui Onde a pior parte Que nós temos ali Uma garagem Tá aqui na parte de baixo E aqui a sala Que é onde nós temos uma sanca Tá E infelizmente pessoal Acabou aí Né Vazando toda essa água O que que eu vou fazer agora Acabou aí Acabou aí Acabou caindo Fora no telhado Acabou acumulando nas caras Então de fato Nós temos aqui Esses fatores Que vão aí Contribuir Pra que essa água De fato Ela retorne Né O que que acontece Então Essa é a parte Que acabou aí Tendo uma concentração maior Entendeu De vazamento Inclusive virou uma lama Tá certo O que que eu vou fazer agora Agora eu vou passar Essas coisas pra lá Essas duas capas Né Cominheiras E essas quatro telhas Que eu vou deixar lá em cima já E vou mostrar pra vocês Por cima o telhado Pra Pra vocês terem uma noção Viu Só vou deixar pra vocês Uma dica aqui Se vocês por exemplo For subir no telhado Procure subir no telhado Quando o tempo não Estiver com chuva Tá Procure subir sempre No tempo seco Pra evitar Porque uma vez que a telha molhou Ela acaba aí Dependendo do tipo de telha Enfraquecendo Tá Principalmente Tipo de telhas aqui E Se você de repente Quebrou alguma telha Avise pra pessoa Tá Dá um jeito de entrar Até o forro Debaixo do forro Inclusive naquele canto Lá nós temos Tá Uma Pilha de telhas Tá Talvez você não consiga verificar Mas lá no cantinho Lá Vendo E Porque se você deixar A telha quebrada O que que vai acontecer Tá Você foi a última pessoa Que subiu Então se ocorrer algum problema Infelizmente Você vai acabar apagando Aí como diz o outro pato Né Eu vou passar essas coisas Por lá agora E vou mostrar pra vocês Por cima Tá A situação desse telhado Beleza Boa pessoal Essa é a parte superior do telhado É um telhado bastante extenso Tá certo E Aqui se vocês notarem Que é exatamente na colmeira Aqui Nós temos aqui esse quebrado Né Aí é pra vocês verem aqui Tá Nós temos essa parte superior Também aqui E as calhas Não apresentam sujeira Mas Nós temos aqui Algumas telhas encaixadas Inclusive Tem que cortar um pedaço Por aqui Tá Ajustar ela certinho Pra cá Tá vendo E Mas agora Eu vou fazer o que Vou pegar aquela lona Pra forrar por cima Travar certinho Com a telha Na semana que vem Eu vou retornar aqui Arrancar essas três comilheiras E consertar pra ela Tá Mas a concentração De vazamento Foi exatamente Nesse ponto aqui Que eu suspeito que Tem alguma telha rachada Tá certo Uma vez que ela Mencionou que nunca vazou Né Mas assim Dessa forma não Mas eu percebi que lá embaixo Na garagem Nós temos ali uma mancha d'água Que é proveniente de infiltração E isso já ocorre há algum tempo Talvez Que com as intensidades da chuva Ela não tenha percebido Mas possivelmente Esse vazamento já Já ocorreu outras vezes Tá Mas como foi pouco Ficou aí quase que imperceptível Mas como choveu muito ontem De fato isso aí acabou Né Deixando bem claro Que há algum problema Se vocês notarem também aqui Nós temos telhas erguidas Isso numa chuva de vento Favorece o que? A água passar Outra coisa Se vocês notarem também O alinhamento do telhado aqui Ele está bastante irregular Eu até costumo chamar de Costa de camelo Né Porque É totalmente irregular E isso de fato Favorece aí O vazamento E se vocês contarem também Com o assentamento das comilheiras Se vocês notarem aqui É um trabalho muito mal feito Tudo solto Né Tudo solto Ó Faltando massa Né E isso quando o vento Não pega aqui Joga na rua Imagina vocês Tem um carro parado ali Uma pessoa passando Vem na hora que dá um vento E aí já vê como é que é Tá As calhas Pelo que eu olhando Não tem Sujeira Tá Ó Aqui nós temos um pouco de folha Entendeu Vocês notarem aqui Isso aqui impede A saída da água Tá vendo E isso tem que fazer o que? Pegar uma vassoura Daí sair limpando Entendeu Então assim Telhado Principalmente quando a gente Tem a casa próxima à árvore Tá vendo Isso aqui as folhas secam E acabou caindo aqui dentro Entendeu E isso de fato vai Encher E não vai ter pra onde sair essa água Então isso acaba acontecendo o que? O retorno das águas E isso vai favorecer o que? O vazamento Entendeu Então telhado Tem que ter Fazer uma limpeza Pelo menos aí Uma vez a cada dois meses Pra evitar esse problema Vou até pegar uma vassoura Embaixo agora Dar uma limpada nessa calha Porque a tarde vai chover O tempo tá Né Bem formado Beleza? Bom pessoal Essa é mais uma dica pra você Que acompanha o canal Expediogo Formática A dica é o seguinte Subiu no telhado Quebrou uma telha Tá Rapidamente você troca ela Pra evitar esse problema Porque Lá embaixo dá dó Viu Lá embaixo A sala molhou tudo A garagem Escorreu Estragou a pintura Vai ter que repintar Essa sanca todinha Né E isso quando não acontece De cair Né Quando molha muito Que o gesso e água Não combinam Tá bom Então a semana que vem Vou retornar aqui Colar pela casa Três comilheiras Vou passar uma vassoura Agora nessas calhas Limpar pra ela E deixar aí Né O serviço mais ou menos Ajeitado Porque é aquele negócio Que eu falo Né As vezes as pessoas Sobem no telhado Quebram a telha Pisam nela Rachou e deixa por isso mesmo E aí quando a chuva vem As pessoas acabam aí Né Passando por esse perrengue Inclusive ontem ela Mandei uma mensagem pra ela Ela estava bastante É Transtornada por conta disso Aí a pessoa fica Né Imagina aquela chuva toda Água escorrendo Teve que tirar o sofá da sala Aquele monte de coisa É Aquele transtorno todo Enfim É complicado Tá bom Então Essa é uma dica pra você Que acompanha o canal Tá certo Faça a manutenção do seu telhado Se você subir no telhado Quebrar uma telha Faça o mínimo Que é trocar essa telha E não deixar essa telha Rachada Porque você pode Comprometer As coisas dos outros E pra você Que é profissional Que de repente Fez um trabalho Por causa de uma telha Quebrada Você pode Até se queimar Na praça Como profissional Tá bom Beleza pessoal Um abraço E até os próximos vídeos Tchau Tchau